O CNC pretende apoiar o desenvolvimento da Associação Vítimas dos Conflitos e Associação dos Ex-Prisioneiros Políticos em 2023. O Centro Nacional Chega celebrou esta quinta-feira o acordo de cooperação com a Associação Vítimas dos Conflitos e Associação dos Ex-Prisioneiros Políticos para continuar a apoiar as atividades operacionais das associações em Timor-Leste. O diretor executivo do Centro Nacional Chega, Hugo Fernandes, destaca a necessidade de ter cooperação para apoiar a realização dos programas de duas organizações, bem como a celebração do evento histórico. Para 2022, continua a companhia. Tenho dois pontos importantes para esta cooperação sobre o fortalecimento institucional para o apoio de técnicos e financeiros e apoio da realização dos eventos históricos no país. 1974, também 1999, né? O diretor executivo nacional da Associação Vítimas dos Conflitos, de 1974 a 1999, Domingos Pinto, afirmou que serão realizadas oito atividades em 2023, em sete municípios, para a celebração do evento histórico. Para fazer verificação, elas ajudam a me ralo, além da me ralo e a parte... Nessas atividades visam dar oportunidade às vítimas e testemunhas para esclarecer as histórias do passado a fim de ter solução. O evento histórico é importante para dar reconhecimento às pessoas que lutam pela libertação da pátria. O dirigente da Associação dos Ex-Prisioneiros Políticos, Martinho Rodrigues, considerou a importância da cooperação para continuar os programas da verificação dos ex-prisioneiros da resistência. A verificação de dados dos ex-prisioneiros de resistência decorrerá também nos municípios. A cooperação visa solucionar as preocupações enfrentadas pelas associações sobre o problema de técnicos e financeiros. Entretanto, a cooperação entre o Centro Nacional Chega e as duas instituições tem a duração de um ano. Gracilda Oliveira, Agostinho Neno, RTL. A cooperação entre os ex-prisioneiros da resistência dos ex-prisioneiros da resistência dos ex-prisioneiros.